Olhem o modelito do garoto Caraca, essa luz está muito forte Vamos lá ver se a gente vai pegar pódio Vamos lá, a gente vai pegar terceiro lugar Eu acho que é em primeiro Ou até em primeiro Por que São Pedro? Por que São Pedro? Você fechou esse tempo, São Pedro? Vai lá! Ou até em primeiro lugar Se inscreva no canal själv e até em primeiro lugar Se inscreva no canal boa noite boa noite amigos do canal para garantir tênis beleza não tá beleza tá frio né tá muito frio e olha o pico do jaraguá como que tá meu amigo por incrível que pareça tem um pico ali atrás e o tempo fechou e tá muito frio é muito frio você é o julio julio julião ganhou a promoção do canal do pangaré ele tá aqui correndo você lembra da frase não lembro a promoção consistia em fazer uma frase com as palavras pangaré de tênis e pico do jaraguá você não lembra da frase não lembro ele não lembra e eu também não lembro não vai bom ver não se inscrever nessa tem que ser muito mané não se inscrever nessa corrida tem que ser muito mané mas para subir o pico do jaraguá tem que ser com o pangaré vai sofrer junto comigo no frio hoje bora correr vamos bora correr hoje é só sete só sete hoje então bora correr pessoal hoje eu vou tentar contar uma historinha para você do pico de jaraguá contar um pouquinho aí de algumas curiosidades muitas das curiosidades que eu vou contar hoje para vocês aqui eu peguei no site jaraguá post sp que eu vou deixar o link em baixo para vocês lá tem muito mais detalhe lá tem muito mais histórias vocês quiserem conhecer bastante a história do pico de jaraguá dos bairros próximos aqui tem muita informação legal lá o que é? o que é? o que é? É, galera, vai ser difícil enxergar as coisas aqui, hein? E começou a estrada do Pico do Jaraguá, a estrada turística do Jaraguá. 1.135 metros, o pico principal do Jaraguá, já contando com as antenas de TV. 1.127 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico do Papagaio. 2.135 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico. 2.135 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico do Papagaio. 3.135 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico do Papagaio. 3.135 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico do Papagaio. 4.135 metros, o pico secundário mais conhecido como Pico do Papagaio. E você sabia que o Pico, no passado, eles pensaram em construir uma estátua no alto do Pico em homenagem a São Paulo Apóstolo? Essa história que eu estou falando para você começou em 1930, vislumbrados com a inauguração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Os políticos da época pensaram, por que não, fazer também um monumento que representasse a grandiosidade e a importância da capital paulista para o resto do estado e para o resto do Brasil. É, mas você sabia que esse projeto virou um projeto de lei? Houve duas pedras fundamentais que foram inauguradas para a construção desse monumento e até hoje ele nunca saiu do papel? Não, eu já não sabia. E você sabia por que nunca saiu do papel? Político. Político, mas também em 1960, mais ou menos, quando a primeira construção asfáltica da Estrada Turística do Jaraguá, houve uma concessão por parte do patrimônio da cidade de São Paulo para a TV Bandeirantes e para a TV Globo que concederam a utilização para a instalação das suas antenas. Então foi um lobby que houve das principais emissoras da época, para que não existisse, não construísse um monumento em prol da instalação dessas antenas de transmissão. Você sabia que o pico, em grande sua maioria, ele é feito de quartzo? É, ele tem uma pedra preciosa. E o quartzo, para quem não sabe, dentro da escala de rigidez, é mais rígido que o aço. Segundo historiadores, o pico Jaraguá é mais velho que o Monte Everest. Ele é 520 anos mais velho que o Monte Everest. Quem não conhece, vale a pena ver. O visual é muito bonito. É. A estrada é muito legal. E se você não sabe, o pico Jaraguá está aberto de segunda a segunda, das 7 da manhã até as 5 da tarde. O parque, né? A estrada, se não me engano, fica aberta até as 4 e meia ou 4 horas, porque depois disso ela é fechada apenas para o pessoal descer. E, infelizmente, devido a questão de segurança pública, o pico que até meados de 1991, ele era aberto, mesmo à noite. O Gilão namorou muito aqui, né, Gilão? Um pouquinho só. Olha a menininho novo aqui ainda. O pico, ele era aberto. Infelizmente, tiveram que fechar uma questão de segurança. E hoje, devido a essa corrida aí, muitas pessoas, inclusive eu, estamos tendo a oportunidade de conhecer o pico do Jaraguá à noite. Pena que São Pedro não ajudou um pouquinho, mas estamos aí. Passa pelo tapete, passa pelo tapete, passa pelo tapete e faz o retorno. Agora, tudo que desce, sobe. E essa é a parte mais legal. Acabou, não vou falar mais, gente. Me recuso. A gente não vai aguentar mais falar. Bora! Fala, rapaziada. Acabamos de terminar a prova. Eu estou aqui com a Natália, a primeira prova dela. Olá! Olá! E aí, Natália, como foi a primeira prova? Ah, foi bem gostoso. Foi difícil? Foi difícil subir, foi bem difícil subir. Andei bastante, fiquei chateada por causa disso. Mas na sua primeira prova você já ficou chateada? Sim! Mas muito gostoso fazer uma prova, estar nesse lugar lindo. Só o tempo frio que está meio... Sim! Eu vi a neblina, vi que está frio e... Por que você escolheu essa prova, Natália? Porque eu queria que a primeira prova fosse diferente, não fosse numa marginal da vida. Fosse num lugar exótico, mais bonito. À noite, com iluminação na cabeça. Com subida! Com subida, com neblina, com frio. Bom, Natália, seja bem-vinda à corrida. Muito obrigada. Sempre gostamos do canal Pagaré de Tênis, sempre gostamos de ter pessoas novas iniciantes que iniciam na corrida e gostam de praticar a corrida. Esperamos ver você em outras corridas que não sejam tão diferentes assim também. Sim, sim. Vou continuar. E bora correr? Bora! Vamos junto! E aí, rapaziada, e essa foi a corrida meia-maratona Pico do Jaraguá aqui em São Paulo. Hoje o Pagaré só fez 7KM, mal, 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 mas fez 7KM na subida. E se você gostou desse vídeo, se você gosta daquilo que a gente faz, não se esquece de assinar o canal, de ativar o sininho pra receber a notificação de quando a gente publicar novos vídeos. Curtir esse vídeo também, por que não? Horas! Se você gostou desse vídeo, e bora correr, bora aí! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho